Novidades no site da Akada. Várias opções para você profissional ou robista, para você que gosta de produzir suas próprias peças. Aproveite e dê aquele presentão para o seu pai comprando na Akada. Encha seu carrinho só com os melhores produtos e garanta aquele descontão com o cupom ED5. Olhem só essa linda bota Adventure da Carter Pillar. Adicione também esse kit de formões com a bolsa de couro, produto exclusivo da Akada. Akada, transformando ideias em realidade com ferramentas que fazem toda a diferença. Utilizem o cupom ED5.